Ela se chama ganância Casou com fidalgo, com sumo Tiveram milhares de filhos Todos se chamam defunto Eles compraram uma nave Partiram pra outro planeta Que nem respirar lá se sabe E o que dirá sobre a mesa? Roninha, vamos ficar na terra Que dá pra plantar e o que se colhe com Pra matar a sede, bebe água na fonte Tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho Roninha, se você quiser Na borra do café fazemos nosso livro Dentro de você geramos uma estrela Que quando der a luz será outra mulher Ela se chama ganância Casou com fidalgo, com sumo Tiveram milhares de filhos Todos se chamam profundo Eles compraram uma nave Partiram pra outro planeta Que nem respirar lá se sabe E o que dirá sobre a mesa Roninha, vamos ficar na terra Que dá pra plantar e o que se colhe com Pra matar a sede, bebe água na fonte Tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho Roninha, se você quiser Da borra do café fazemos nosso livro Dentro de você geramos uma estrela Que quando der a luz será outra mulher Roninha, vamos ficar na terra Que dá pra plantar e o que se colhe com Pra matar a sede, bebe água na fonte Tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho Roninha, se você quiser Da borra do café fazemos nosso livro Dentro de você geramos uma estrela Que quando der a luz será outra mulher mildеров que pareces queira 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 Obrigado.